Fala aí, pessoal do Fofre Rosa, eu sou Cassiantuça e hoje aqui eu tô com o Alê. O Alê, caso você não conheça, ele escreveu o Floresta das Árvores Retorcidas, que inclusive está aqui dentro. Ele escreveu o Floresta das Árvores Retorcidas, ele também faz parte do canal Pipoca e Nanquim, que eu acho difícil você não conhecer, mas, enfim, tamo aqui com ele hoje. Tá certo? Prazer, Alê. Tudo bom? Tudo certo. Então, hoje a gente vai fazer aqui quatro perguntas rapidinhas. A gente tá no Fuso Enerto, tá? Que eles estão com a atenção como imprensa. Então, beleza. Alê, como que foi o processo de criação do Floresta das Árvores Retorcidas, depois de terminar o livro já, e aí eles podem ter apontado erros e mesmo eles são seus amigos, então foi estranho essa... Não, não foi estranho, não, porque a gente se dá muito bem e eu confio muito no trabalho deles. Confio muito neles enquanto sócios no canal, sócios na editora e respeito muito a opinião deles. Portanto, quando o livro chegou, o livro chegou pronto pra eles e aí eles fizeram as primeiras leituras críticas e eu sabia que todas as críticas que eles trouxessem pro livro ia ser por causa... Ia ser pra melhorar o livro e não ia ser nada pessoal. Então, a gente tem que deixar o nosso ego de lado e escutar. A maior parte das coisas que eles apontaram pra mim eu acatei e o livro ficou muito melhor por causa disso. Perfeito. E, assim, quando vocês abriram a editora, vocês... Deve ter sido um pouco difícil, né? Porque você ainda estava trabalhando na sua editora antiga e anterior e, enfim, você ainda estava nesse processo de passar para outra editora. No começo, qual que foi a sensação quando vocês estavam editando e quando vocês conseguiram realmente publicar a sua primeira obra, né? Ter ela publicada. Qual que foi? Foi o Espadas e Bruxas, em 2017. Então, foi o Espadas e Bruxas e... Ouvi o vídeo ontem, eu lembrei que eu tinha visto. Enfim, como que foi esse processo? Qual que foi a sensação de vocês falarem, aí, está pronta e agora nós somos uma editora? Posteriormente, vocês tiveram o escritório também? Como que foi isso aí? Então, o nosso primeiro livro, nós ainda estávamos na editora, na Mites, trabalhando na Mites. E, na verdade, não o primeiro, mas os primeiros livros que foram acontecendo nesse processo. Então, foi um pouquinho trabalhoso, digamos assim. Mas, felizmente, acabou dando tudo certo, né? Os livros foram um sucesso e, já em 2018, a gente abriu o escritório e pudemos nos desligar totalmente. E foi uma conquista, né? Foi um grande feito. Certo. E, agora, para finalizar, uma última pergunta. Eu acho que é mais para descontrair mesmo. Como que foi, você é uma pessoa, eu acho que é a única pessoa que eu conheço, que conheceu a melhor pessoa do universo, que é o Alan Moore, certo? Como que foi conhecer essa pessoa? Estou participando de todos os sorteios, hoje tem o do Universo HQ, inclusive. Como que foi conhecer ele? Qual que foi a emoção? Eu vi o vídeo já, umas cinco vezes. Foi a única pessoa do mundo que eu faria isso. Foi por causa dele que eu comecei, que eu me tornei um escritor. Eu acho um cara genial, absolutamente genial. Então, fui lá e fui até a Inglaterra e fui na casa dele e a gente passou uns 20, 20 e poucos minutos conversando. Foi indescritível. Sensacional mesmo. Sim. E é isso aí. Eu acho que eu gostei bastante da entrevista. Obrigado por estar aqui. Tá certo? Estou um pouco nervoso, desculpem. Imagina. Um abraço, gente. Obrigado. Sigam a Lê aqui embaixo, tá certo? Valeu, gente. Valeu, Lê. Tchau, tchau. Obrigadão.